Bom dia, meus irmãos. Estamos aqui em mais uma Escola Bíblica Dominical da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. Durante esse trimestre estamos trabalhando o tema Proclamando e Vivendo as Escrituras. E quando falamos de Escrituras, estamos falando da Bíblia como um todo, Antigo e Novo Testamento. Quando pensamos nas Escrituras, nós estamos falando nos cinco primeiros livros da Bíblia, conhecido como Pentateuco. Falamos sobre os livros históricos que contam a história do povo de Israel desde a sua chamada até o momento em que eles estão distantes do Senhor e precisam ser advertidos ou arguídos pelos profetas. Estamos falando dos livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Estamos falando de todos os livros que hoje fazem parte do cânon da Palavra de Deus. E aí então, quando a gente começa a imaginar tudo isso, A Bíblia em todos os momentos nos chama a reflexão sobre a nossa vida, o que estamos vivendo e o que estamos falando. Não adianta um discurso sem vida. É preciso vivermos aquilo que cremos. E aí então, estaremos proclamando, estaremos pregando a Palavra do Senhor. Hoje, nós estaremos lendo um dos livros dos profetas menores, o livro de Miqueias. Profetas maiores e profetas menores é apenas uma forma de divisão da Bíblia, pelo tamanho do livro, mas não pela importância dos profetas à sua época. Pela importância dos profetas no meio do povo de Deus, condenando a corrupção, condenando o distanciamento do Senhor, condenando o pecado. Miqueias, seu nome significa quem é como o Senhor. E olhando para a vida de Miqueias, aquilo que a Bíblia nos fala a respeito dele, de onde ele era, Miqueias provavelmente era um pequeno fazendeiro, que sentiu nas costas o peso da opressão dos poderosos, dos corruptos, daqueles que usavam do seu poder e da sua força para oprimir o povo, tudo isso sendo feito por causa de ganância. O texto áureo, ou o texto que destacamos nesse livro, é Miqueias capítulo 3, versículo de número 11, que diz assim, Seus líderes julgam a troco de suborno, seus sacerdotes ensinam por lucro, e seus profetas adivinham em troca de prata. E ainda se apoiam no Senhor, dizendo, o Senhor está no meio de nós, nenhuma desgraça nos acontecerá, ou nenhuma desgraça vai nos acontecer. Vocês estão vendo o que Miqueias escreveu, e tentem imaginar, na caminhada do dia a dia, hoje, cada um de nós como cristãos, se temos alguma coisa diferente, ou se estamos vivendo alguma coisa diferente do tempo que viveu o profeta Miqueias. Corrupção no meio da liderança civil, corrupção no meio da liderança religiosa, um povo distante do Senhor, muitas vezes não fazendo aquilo que é a vontade de Deus. E para sabermos o que é a vontade de Deus, nada melhor do que estarmos olhando para o manual, a palavra do Senhor, a Bíblia é sagrada, e devemos tratar a Bíblia como um todo, Antigo Testamento, Novo Testamento. A Bíblia é um conjunto de livros inspirados pelo Senhor, que devem nos servir de guia, de direção, de bússola, para podermos fazer, no nosso dia a dia, aquilo que o Senhor espera que estejamos fazendo. Pensando em tudo isso, Miqueias começa repreendendo a sua liderança civil, Miqueias começa a falar contra os reis, a falar contra os juízes, a falar contra aqueles que eram corruptos. Por ganância financeira, os juízes estavam tomando decisões em cima de quem pagasse mais. Então, quando eu começo a olhar para essa situação, eu também começo a chamar a sua atenção para olharmos para o nosso dia a dia. E quero destacar que cada um de nós exercemos lideranças. Liderança em algum aspecto da nossa caminhada, da nossa vida. Talvez você esteja liderando a sua casa, a sua família. No seu ambiente de trabalho, talvez você lidere uma equipe de uma, duas, três, vinte, cinquenta ou cem pessoas. Você, no seu ambiente eclesiástico, talvez esteja liderando um grupo de escola bíblica, um pequeno grupo multiplicador, mas nós somos chamados por Deus a vivermos essa experiência de liderança, mas uma experiência de liderança responsável. E aí precisamos compreender que liderar é abrir mão dos próprios interesses em prol do interesse coletivo. Quando começamos a entender que somos chamados à liderança, ou como profetas do Senhor, ou arautos do Senhor, a nossa preocupação não é mais o que o povo quer ouvir, mas sim o que o povo precisa ouvir. Além de tudo isso, precisamos estar conscientes que eu e você, cada um de nós, prestaremos contas diante do Senhor. Mas aí, voltando à repreensão e advertência aos líderes civis, no capítulo 3, versículos de 1 a 4, Miquel diz o seguinte, Então eu disse, ouçam vocês que são chefes de Jacó, governantes da nação de Israel, Deveriam conhecer a justiça, mas odeiam o bem e amam o mal. Arrancam a pele do meu povo e a carne dos seus ossos. Aqueles que comem a carne do meu povo, arrancam a sua pele, despedaçam os seus ossos e cortam-no como se fosse carne para a panela. Um dia clamarão ao Senhor, mas ele não lhes responderá. Naquele tempo, ele esconderá dele o rosto por causa do mal que eles têm feito. Irmãos, quando nós observamos essa situação que estava vivenciando Miquel com o seu povo, nós precisamos olhar para a visão do que nós chamamos de justo. O que é justiça para nós que somos igreja do Senhor nos dias de hoje? O que estamos considerando como justo na nossa caminhada? Precisamos deixar de olhar para o interesse pessoal e começarmos a focar para o interesse da justiça. E justiça é algo que vem de Deus. Justiça é a maneira como Deus olha para mim e olha para você. Justiça está intimamente ligada à equidade, à igualdade. Nós somos criaturas do Senhor. Nós fomos criados por Deus. Nós somos amados por Deus. Todos nós somos especiais para Deus. Deus nos trata na nossa singularidade, na nossa particularidade. Deus olha para cada uma das pessoas que habitam nessa terra, que habitam nesse mundo, como filhos seus, desde que reconheçam que Jesus Cristo é Senhor e Salvador das suas vidas. O povo de Judá, o povo de Israel, se consideravam os melhores em relação aos outros povos. E entre eles mesmos eram arrogantes, prepotentes, e para eles o mais importante não era a justiça, mas o quanto eles estavam ganhando naquilo que eles estavam fazendo. Ou seja, nós tínhamos em Israel uma liderança civil extremamente corrupta. Ou seja, o profeta diz que eles eram, eles não conheciam a justiça, eles odiavam o bem, amavam o mal e exploravam o seu povo. Você já começou a imaginar como é que está o nosso padrão de justiça como sociedade? Como é que está o nosso padrão de justiça se pensássemos um pouquinho como o Brasil, como o estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro? E eu não estou falando da justiça, o aspecto jurídico do fato, ou da justiça falando de tribunal. Eu estou falando de justiça dentro da perspectiva de que cada um de nós temos responsabilidade quanto a isso. Eu estou falando de justiça, inclusive dentro da perspectiva da justiça social. E quando eu começo a pensar na justiça social, eu não estou falando tirar de quem tem para dar para quem não tem, não. Eu estou falando de justiça social, dando oportunidade para que todos possam ter acesso àquilo que é público, àquilo que nós estamos ou temos a obrigação de fazer como pessoa pública também. Então, se você conhece ou está vendo injustiça, que se proponha a lutar contra isso. Nessa semana, aqui na cidade do Rio de Janeiro, tivemos um fato extremamente triste, terrível. O ser humano não sendo tratado como ser humano. Uma pessoa em situação de rua entra numa padaria pedindo ajuda e tem um mal súbito e morre ali. O proprietário daquele estabelecimento cobre o corpo com sacos pretos, sacos usados para colocar em lixo. E as pessoas estão sentadas nas mesas tomando seu café como se nada tivesse acontecido naquele lugar. Até que o veículo viesse recolher aquele corpo. Uma situação triste, mas logo depois também conhecimento de um outro fato. O corpo estava no Instituto Médico Legal, aguardando reconhecimento, aguardando documentação para enterro. E um grupo de pessoas que entendem o que significa justiça, amor, dignidade, se juntar e providenciar e deram um enterro digno para aquele homem, trazendo um pouco de paz e tranquilidade para sua família. Isso é fazer justiça. Isso é se colocar à disposição de Deus para que coisas boas aconteçam na vida daqueles que estão sofrendo. No caso, o homem já estava morto, mas a família daquele homem ainda estava sofrendo. E sofrendo porque, muitas vezes, o Estado não está cumprindo a sua responsabilidade, não está exercendo o seu poder de fazer justiça. Então, que possamos condenar a liderança civil que não está fazendo justiça. E que sejamos conscientes, porque o meu padrão de justiça está na palavra do Senhor, está na Bíblia Sagrada. O meu padrão de justiça é o padrão de justiça de Deus. É assim que devemos pensar. Miquel também repreende e traz sérias advertências à liderança religiosa. E para Israel, nós temos dois grupos de líderes religiosos. Nós temos os sacerdotes e também nós temos os profetas. E tanto os sacerdotes quanto os profetas, eles não estavam ensinando o que Deus mandou ensinar. Eles estavam ensinando segundo os seus interesses. Eles não estavam ensinando a verdade, a palavra de Deus. Eles estavam distorcendo a palavra do Senhor diante dos seus próprios interesses pessoais. Eles estavam caminhando distante do Senhor quando, na verdade, eles eram líderes que precisavam estar mostrando para o povo o seu pecado, a vontade de Deus e as escolhas corretas que o povo precisava fazer diante do Senhor. Miquel enfatiza no capítulo 3, no verso 11, que esses profetas e sacerdotes estavam simplesmente fazendo isso em busca de lucro, em busca da troca da prata. Ou seja, os interesses financeiros estavam muito acima do interesse daquilo que era a vontade e o propósito do Senhor. Então, quando eu começo a olhar essa situação, eu fico imaginando, estamos diferentes dos dias de Miquel? Estamos diferentes dos dias em que Miquel estava profetizando contra sacerdotes e profetas? Ah, pastor, mas hoje nós não temos sacerdotes. E a visão de profeta é aquilo que a Bíblia diz. Mas quando nós olhamos para os ensinamentos de Jesus, quando olhamos para as cartas do Novo Testamento, os evangelhos, nós entendemos que o acesso a Deus está liberado. Todos nós, filhos de Deus, crentes em Cristo Jesus, temos acessos diretos ao Senhor. Então, não existe mais aquele sacerdote do Antigo Testamento. Mas hoje existe o sacerdócio universal de cada crente. Um dos pilares da Reforma Protestante. O acesso direto ao Senhor. E esse acesso direto ao Senhor nos dá o privilégio de exercermos a função profética desse mundo. Sermos profetas de Deus nesse mundo, condenando o pecado. E muitas vezes nós temos nos omitido diante dessa realidade. E o pior de tudo, estamos caminhando para uma visão querendo ser um crente legal, gente boa, que não incomoda, que não atrapalha, que tenta justificar pecado, contextualizar pecado, dizendo que os tempos são outros, que as coisas mudaram. Irmãos, o próprio Jesus disse que passará os céus e a terra, mas a sua palavra jamais haverá de passar. Jesus condenou os pecados que estavam sendo cometidos pela liderança religiosa da sua época. Quando nós observamos a palavra do Senhor, nós podemos ver os profetas condenando o pecado da liderança religiosa. Alguns por omissão, por deixarem de falar aquilo que Deus espera que estejamos falando. Outros por corrupção, falando o que o povo gostaria de ouvir, em busca de moedas, em busca de dinheiro, em busca de prestígio. Então, quando eu vejo no livro de Miquéias, esse profeta condenando, ou chamando a atenção de sacerdotes e profetas, que nós, pastores, não caiamos nessa nessa moda, nesse jeito novo de ser líder religioso no contexto da Igreja de Cristo. Pelo contrário, que continuemos falando de pecado, parece que está proibido falar pecado, não é politicamente correto. Que continuemos em amor condenando o pecado. Que possamos fazer da nossa experiência com Deus, também uma experiência que possa ser imitada pelo povo que está a nos cercar. Que sonhemos com profetas, profetas de verdade, falando e anunciando a palavra do Senhor. E aí, então, nós podemos, então, caminhar e ver qual é a atitude do verdadeiro arauto do Senhor, do profeta de Deus. Quando a gente pensa na palavra arauto, na Idade Média, o arauto era aquele oficial do rei que chegava em praça pública e anunciava um decreto do monarca, ou que anunciava uma guerra, ou declarava uma paz, ou estava anunciando vitórias do seu reino. Então, quando nós começamos a pensar em arautos do Senhor, Miquelias diz o que ele está fazendo. Ele não está pegando os outros agora, não. No capítulo 3, no verso 8, ainda do livro do profeta Miquelias, ele diz, Mas quanto a mim, graças ao poder do Espírito do Senhor, estou cheio de força e de justiça para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Olha só, que legal. Ele diz primeiro que ele está cheio do poder, do poder do Espírito do Senhor, do poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. É tão interessante que, muitas vezes, enfatizamos o dia de Pentecostes, temos a convicção de que o Espírito de Deus está em nós e habita em nós, ou como o próprio Paulo pergunta, vocês não sabem que vocês são templos do Espírito Santo, mas quando chega na hora de anunciarmos as verdades do Senhor, nós temos nos omitido, nós temos, parece que perdemos a força, nos acovardado em condenar o pecado e a transgressão do povo que nos cerca. Mas eu sempre deixo claro que com Jesus aprendemos a fazer tudo isso em amor. Devemos buscar fazer tudo isso em amor. E não podemos, de maneira nenhuma, negociar as verdades divinas. A nossa função neste mundo é pregar as verdades que o Senhor já nos mostrou, já nos apresentou pela sua palavra. Irmãos, quando falamos de pregação da palavra do Senhor, quando falamos em sermos arautos do Senhor, quando imaginamos, ou nos imaginamos como profeta do Senhor nesses últimos dias, não estamos aqui apenas para proclamar o caos ou estarmos com declarações que sejam destrutivas. Miqueias condena, Miqueias critica as ações da liderança e a forma como o povo também está se comportando. Mas depois de tudo isso, no capítulo 4, Miqueias começa a mostrar a restauração e a bênção do Senhor para o seu povo. mesmo em meio ao caos há restauração. E isso precisamos estar conscientes e precisamos caminhar com isso. Nem tudo está perdido para aqueles que são de Deus. Pelo contrário, não temos nada perdido. No meio do caos podemos ver as bênçãos do Senhor. No meio do caos a gente pode observar a grandeza do Senhor. No meio do caos eu posso ter a convicção de que Deus é Deus e que independente das circunstâncias Ele não me abandona, Ele não me desampara. Lá no capítulo 4, nos versos 1 e 2, diz assim, Nos últimos dias acontecerá que o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal entre os montes e se elevará acima das colinas e os povos a ele acorrerão. Muitas nações virão dizendo venham, subamos ao monte do Senhor ao templo do Deus de Jacó Ele nos ensinará os seus caminhos para que andemos nas suas veredas pois a lei virá de Sião a palavra do Senhor de Jerusalém. Não precisamos no meio do caos ficarmos desesperados. O Senhor há de restaurar tudo aquilo que muitas vezes nós mesmos não percebemos mas que precisa ser restaurado. As promessas do Senhor elas são vivas elas são verdadeiras. agora estamos vivendo em meio a um caos caos na política caos na moral caos na religiosidade do povo caos na saúde pública caos na economia mas como povo de Deus continuamos firmes crendo na misericórdia do Senhor. E mesmo que passemos por tantas dificuldades no nosso dia a dia tenho uma certeza Miquel fala da restauração na perspectiva daquele momento local mas ele fala também da restauração da promessa do Senhor para a eternidade quando nós estaremos diante do Senhor no lugar que não haverá sofrimento tristeza choro mas a alegria de vivermos eternamente com o Senhor então como profetas do Senhor como arautos do Senhor que estejamos tomando cuidado se exercemos uma liderança civil para não sermos corruptos como aqueles que muitas vezes estão sendo se exercemos liderança religiosa que tenhamos o cuidado também de não sermos corruptos interesseiros mas pelo contrário que possamos anunciar a verdade do Senhor para os dias em que estamos vivendo independente de qualquer coisa saibamos que a bênção do Senhor é sempre presente no meio do seu povo mesmo em meio ao caos eu quero concluir nessa manhã repetindo o texto que foi escolhido como o texto áureo do estudo de hoje e chamando a sua atenção para esse texto para que nós como igreja do Senhor hoje que recebemos a missão de fazermos discípulos a nossa missão é fazer discípulos e para fazer discípulos precisa haver completa integração entre o meu discurso aquilo que eu falo e aquilo que eu vivo então o Senhor da igreja chamou a sua igreja para fazer discípulos o Senhor da igreja chama os seus discípulos eu e você para estarmos fazendo discípulos em meio a corrupção e a justiça na liderança muitas vezes fica difícil fazer discípulos mas eu quero te convidar a mudarmos essa história tem um discurso que eu tenho dito que é do cão quando as pessoas dizem assim não olha pra mim não olha pra Jesus não olha pra mim porque você precisa ver Jesus através de mim finalizando então Miqueias capítulo 3 verso 11 seus líderes julgam a troco de suborno seus sacerdotes ensinam por lucro e seus profetas adivinham em troca de prata e ainda se apoiam no Senhor dizendo o Senhor está no meio de nós nenhuma desgraça vai nos acontecer será verdade que o Senhor está no meio daqueles que são corruptos quer seja na liderança civil quer seja na liderança religiosa quer seja na igreja muitas vezes estão se falando em nome do Senhor estão se proclamando em nome do Senhor mas o Senhor está completamente distante de tudo isso então que possamos nos aproximar de Deus que sejamos instrumento nas mãos do Senhor e cheios cheios do poder do Espírito Santo de Deus em nossas vidas sejamos aqueles que estarão sendo fortalecidos no Senhor e fortalecidos no Senhor possamos estar declarando a transgressão e o pecado do povo que nos cerca apresentando a esperança a esperança viva a esperança que não nos decepciona a esperança que é Jesus Cristo o Senhor que Deus nos abençoe amém a esperança que Deus nos abençoe Obrigado.